Olá! Segundo! E olha, antes de mais nada eu quero saber, já cumpriu o teu dever como cidadão amazonense e foi votar na Isabelle Nogueira para entrar na casa mais vigiada do Brasil? Não? Então não perde tempo, corre, que já já vai sair o resultado, viu? E a gente está aqui na expectativa da Cunha Puranga do Garantido, entrar no Big Brother e representar muito bem o Amazonas. E olha, essa pauta está dando o que falar nas redes sociais, porque tem gente que está com recalque. É isso mesmo, vazou um áudio da Mariana Barroso. Quem lembra que a gente já veio aqui não finetando, falar que ela acabou talaricando. A Luana Pantoja pegou uma garrafada na cabeça, se envolveu em uma briga num restaurante Barolo e aí ainda assim conseguiu ser eleita como rainha do Peladão? Pois é. Essa é a Mariana Barroso e ela falou ali, vazou um áudio dela falando que não, que não vai pedir voto para a Isabelle Nogueira. Isabela, Isabela Nogueira, Isabela Nogueira, Isabela Nogueira, Isabela Nogueira. Olha a briga que está rolando aqui das meninas. Eita caralho, vai. Olha o que a cachaça faz. Ela nunca me puxou o voto, nunca me seguiu, nunca nem falou oi comigo. Uau, olha só, essa é a Mariana Barroso e eu quero saber a tua opinião. Por que será que ela não gosta da Isabelle? Porque, né, não precisa se seguir, não precisa se comunicar para a pessoa apoiar uma outra mulher que represente seu estado em uma vitrine nacional. Então, qual é a tua opinião sobre ela? Será que realmente recalque? Bom, eu pelo menos estou torcendo pela Isabelle. Bora trocar de assunto e bora falar de pancadaria e baixaria que todo mundo gosta. Gente, mais uma vez, olha, mais uma vez blindadas saíram no soco por causa de macho. E essa situação que está viralizando teria acontecido em São Luís, no Maranhão. Gente do céu, olha esse atraco ali. Uma quase saiu careca, né? Estava uma ali no cabelo da outra, a outra fingiu que ia separar, mas se meteu também na briga, acabou levando peia. E olha, o garanhão da situação é conhecido como saci. Mas ele tem uma outra perna, não entendi muito bem, mas esse é o apelido dele. E aí, gente? O que vocês acharam dessa briga? Vale ressaltar que está embaçado aqui por conta das diretrizes, mas acessando o cmset.com você pode estar vendo essa pancadaria na íntegra. Curte, comente, compartilhe e até mais. Eu espero que com mais caos. Tchau!